E aí galera, bora curtir aquele rock'n'roll de qualidade, passa na On Air 24 barra 7 online music to listen on the air. Pois é galera, aqui eu gravo uns videozinhos, boto uma boa música e você aí curte no seu trabalho, no seu momento de lazer, no seu churrasco, etc. Até a gente vai botar mais ritmo, vai botar mais voo, tamo melhorando essa rádio. Mas galera, olha, a dica agora é do 787, vamos integrar Simbrief no 787, vou te mostrar como carrega o plano de voo e também como abastece a aeronave, falou? Cola comigo, vamo que vamo! Bom dia, boa tarde, boa noite senhores, como antes, sejam bem-vindos a mais um video aqui do canal Simulando, é só Anderson Lucas, pra quem não conhece. Aqui já dá curtir, joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos, valeu galera? Bem pessoal, olha só, aqui na corre-corre hoje, que o bicho tá pegando hoje dois vídeos, é, pois é, já te ensinei a pôr o Simbrief no 747 Salt, tá? Card aí na direita, card aí na direita, no canto superior aí, você vai ver como é que você faz isso no 747. Mas eu não gravei os dois vídeos juntos, por quê? Muita gente não tem o 787 e vice-versa, muita gente tem o 787, mas não gosta de voar o 747, então quer dizer, eu preferi separar, tá bom? E fica melhor, claro, pra todo mundo poder, né, aí, saber fazer direitinho. Tá pessoal, então você precisa ter uma conta no Simbrief, né, eu já expliquei sobre isso, tá? E claro, né, se você tá chegando de paraquê nesse vídeo, você dá uma olhada no Instale 747 Salt e 787 Heavy Division no seu Microsoft Flight Simulator. Aqui eu te ensino como você instala esses mods no teu Flight Simulator, tá? Assiste aí, eu vou botar o vídeo aqui também no card, tá bom, pessoal? Beleza, fez isso, configurou, ativou, viu que tá funcionando? Você precisa de uma conta da Navigraf pra acessar o Simbrief. Uma conta paga ou gratuita, você escolhe, mas eu aconselho que você, pelo menos a de AERAC, faça, tá? Então estamos aqui no ciclo 2202, eu já expliquei como isso funciona no vídeo do 747, tá? Então, tá tudo atualizadinho, bonitinho, eu vou vir aqui no despachante de voo, tá? Uma vez que eu clico aqui, eu venho aqui no sistema de despacho, tá? Não é macumba não, hein, galera? É despacho de macumba não, é o despachante, porra. Pois é. Teve um cara que veio me perguntar isso, o que é isso? É despacho de macumba? Tá maluco, cara? É só a figura que tem, cara. Vamos lá, a gente veio aqui, Create New Flight, pois é, exatamente isso. Eu vou por aqui, eu tô aqui, vamos botar aqui, sei lá, vamos botar qualquer um, PVT, pronto. Eu tô com um jato privado, tá? 4784, é o nosso número de voo. A gente vai sair de Galeão, tá? Do Galeão para, vamos botar aqui, eu não sei, nem se pousa lá, Curitiba? Eu acho que pousa, não sei. Mas não importa, também se não pousar, não tem problema. O importante é para a gente elucidar essa rota, tá? Então, a gente tá aqui do Galeão, indo pra Curitiba, tá? Tá alternando em Guarulhos, beleza? O nosso Airframe é o 78X, tá? Ele tá aqui, tá na lista aqui. Ó, 78X, tá? É o 787-10, beleza? Então a gente clica nele, show de bola, 1h40 lá, nossa rota maravilhosa aqui. Informações, é, aqui justamente da rota, né? Onde alterna, tal e tudo mais. E pronto, beleza. Vou dar um Generate Flight. Isso, se eu não fizer isso, não vai funcionar, tá bom? Se eu não fizer isso, não vai funcionar. Porque eu preciso gerar o plano de voo pra que o SimBrief memorize isso na cabeça. Ou seja, que esteja como, marcado como último e plano de voo ativo, tá bom? Uma vez feito isso aqui, você vem aqui em My Account, clica com o botão direito, abre uma nova aba, tá? Ele vai carregar aqui bonitinho, tá? Você vem aqui em SimBrief Data. Aqui a gente vai pegar um número chamado Pilot ID, tá? 3-1-2-4-5. Tá? Para o 787, a gente tem também outra coisinha que a gente pode usar, que é justamente, é uma pena que eu não tenho mais o meu aqui, o que mudou. Tá? Tá aqui, ó, fora o username, eu creio que, eu não sei se... É porque é assim, o que que acontece? Depois que migrou a conta do SimBrief com a Navigráfica, ou seja, que houve essa mescla, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o SimBrief era um serviço, o Navigráfico foi lá e comprou o SimBrief. Tá? Então, como eles migraram, o que que acontece, pessoal? É, o meu username é APRJNET e não Simulanderson. Mas eu, eles mudaram pra Simulanderson e eu não sei se isso funciona. Tá? Então, fica a dica pra você procurar o teu Alayas. Tá aqui, ó. Tá Simulanderson. Mas, entenda, eu uso APRJNET. Vai entender, é meio doido. Ai, Simulanderson, mas você fala pra todo mundo, não tem problema de falar. Entendeu? Ninguém vai querer fazer o voo que eu faço. Porra. Né? Então, beleza. Tá aqui, Simulanderson 3, 1, 2, 4, 5. Você anota isso no papel. Carrega teu Microsoft Flight Simulator. Eu já tô aqui pra agilizar todo o processo aqui no... Então, Jobim, claro, a bordo do Star Wars. Cara, esse da Ana aqui tá lindo. Né? Esse jato, tá? Beleza. O que que eu faço simulanderson aqui com o meu jato? Você vai ligar as baterias dele. Da battery. Isso. Liga aqui a máquina de solda. Né? A GPU, né? Então, quer dizer, tá aqui a GPU ligada. Essas três aqui. Já pode até mandar alinhar, tá? Manda alinhar. Liga aqui o Navi Mode. Liga o Navi Mode aqui pra falar que tá realmente energizado. Tá bom, filho? Beleza? Show de bola? Mas pra ver se deu certo ou não, você vai vir aqui no Ctrl 3. Tá? Ó, ele tá falando aqui. Haspest Exceled New Cycle on the Page. É porque a Microsoft provavelmente não atualizou o Airac ainda, tá? É só dar um Clear. Não tem problema. Tá? Uma vez que você esteja nessa página, você tem que conferir se o botão Heavy estar ativo. Se não estiver ativo, lascou. Se não tá bem instalado, você tem que ir lá, dar uma olhada naquele vídeo e instalar de novo o Heavy, tá? Beleza? Tá ativo? Você vai clicar nele. Primeira coisa que você precisa fazer. Vai vir aqui em Configuração. Isso. Vai vir em Simbrief e vai colocar User ID e User Name. Tá? Então, User ID é só você digitar aqui, ó. 3, 1, 1, 2, 4, 5. Pá! No caso, você vai botar o teu. E o seu nome, você digita nesse cara aqui. APRJ Net. Aqui você tem opções do Simbrief. Quer que ele puxe a rota apenas? Com CID? Com Star? Você quer que... Qual é o tipo de importação, a estratégia? Ele vai jogar o plano de voo no game ou vai utilizar só no Simbrief? Entendeu? Você escolhe. Isso aqui eu escolhi assim, tá? Porque eu não gosto de trazer uma Star porque eu chego lá 10 horas depois, a porra mudou tudo. O que adiantou? Não adiantou de merda nenhuma. Então, eu venho aqui e deixo o No, tá? Porque, pô, tu não vai fazer voo de 20 minutos com 7, 8, 7, né? Bem, assim a gente pensa, né? Então, estamos aqui. Flight Plan Sync Strategy, né? Então, aqui a gente vai botar One Way apenas. E as unidades. Vai usar Imperial? Imperial ou Métrico? Imperial vai usar o quê? Libras. Olha lá. Ó. Ó. Mudou, tá vendo? Então, eu vou botar Métrico, tá? Pelo menos aqui você pode botar o que você quiser. Isso tudo, tanto feito no 747 quanto no 787, ficam salvos no teu computador, tá? E muitas vezes ele sincroniza na nuvem, tá? Eu não sei como é que tá funcionando muito a parte de Local State, porque a Local State é tudo que é sincado na nuvem, tá? Por quê? Eu não formatei esse computador após ter posto esse jato, tá? Mas depois, quem sabe? Até alguém pode colocar, não, fica aí e tal. Eu formatei o computador, estou aí na flat semana de novo. Botei o mod e continuo lá, porra, das minhas sets. Como é, por exemplo, no A320 que fica na nuvem, tá? Vamos dar um back. Isso. Aqui no Payload Manager, a gente vai chegar aqui. Vamos fingir que a gente vai fazer o voo agora. A gente vem aqui no Init Ref. Vamos botar aqui, ó. Reserva? Clica. Ele vai botar zero. Não tem problema, tá? Na verdade, aqui a gente vai fazer um negócio bem antes. A gente vem aqui na página de Index. Tá? Position. Ele, não sei por que, ele burlou ali, tá? Vamos botar aqui Serra Brava, Golf Lima. Isso. Serra Brava, Golf Lima. Tá? Gate. Só clicar. Ele, antigamente, ele tava funcionando. Ele tava botando o gate aqui zero. Ele botava zero. Tá? Aqui, ó. Copia. Esse cara ou esse cara, você escolhe. Bota aqui. Pronto. Dá um root. Isso. E aqui, ó. Nessa página que é importante. Root Request. A gente clica. Tá? Do Simbrief ou do PFPX? Do Simbrief. Beleza? Então, ele tá processando. Please wait. Tá vendo? Ele tá trazendo aqui a galera toda. Mas, repare só. Ele deu um skip. O que significa? Que dispensou configuração de peso e balanceamento. Provavelmente, deve ser feito. Então, tá aqui. Galeão, Curitiba. Número do voo 873, que eu pus. Tá? Não. Isso aqui, ele pega um valor. Ele chuta um valor. Tá? Não foi o que eu pus, não. O que eu pus, eu botei um outro número qualquer. Tá? Você pode alterar, se quiser. Tá? Beleza. A gente ativa e executa. Tá bom? Uma vez que a gente ativa e executa, tá? Nós já temos aqui, por exemplo, no Legs, todas as rotas. Tá? Claro. Aqui, não sei se tá, se já está. Vamos ver agora. Vamos aqui no Departure Arrival. Galeão. Ele pegou aqui, ó. A 10 pra Tivra 1 no Alpha. Vamos ver se bate? Vamos ver se bate. 10, Tivra 1 no Alpha. Tá aqui, ó. Deixa eu ver o PDF. O PDF é melhor. Né? O PDF é muito mais fácil da gente ver. Ó. Cadê? 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 Cadê Simulanderson? Tá aqui, ó. Pista 10, Tivra 1 no Alpha pra na Shop. Tá? Então, ele fez isso aqui, ó. Transição na Shop. Ele já botou. Não precisa fazer nada. Agora, no Arrival, claro, ele não vai pôr porque eu não escolhi nada. Né? Vamos ver aqui qual pista ele me sugeriu lá. 15. Por Rachit 1 no Alpha. 15. A gente pega aqui, ó. Pode ser o Whisky. ILS 15 Whisky. Isso. Tá. É... É... Rachit 1 no Alpha. Isso. A minha transição lá vai ser Dodra. Isso. Eu vou muito essa rota, então eu sei que é Dodra. Tá? Executo. E automaticamente ele já me coloca. Né? Tudo no Legs aqui direitinho. Tá? Se a gente já tem sete páginas aqui, a gente pode ir avançando aqui. Vai ver. E ele, ó. Tem que tirar as descontinuidades, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vem aqui, ó. Vem aqui no Atma. Cola. E joga aqui em cima. Pá. Entendeu? Executa. E vai tirar as descontinuidades até chegar lá. Tedug. Ele faz perfeito, tá, pessoal? Ele respeita tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, isso mesmo não tá respeitando. Tá fazendo alguma besteira. Ou então o teu joystick não tá deixando respeitar. Porque acontece, tá? E pra finalizar com chave de ouro, a gente matar esse vídeo bonito, no peito e mandar pro gol. A gente vem aqui no Heavy. Tá? Vai vir em Payload Manager. Isso tinha que ter no 747. Seria muito bom. Tá? O que a gente vai fazer? Quilos. No fio bloco, né? No fio bloco. Fio bloco. Quilos. Vamos aqui na página de pesos. Fio bloco. Tá aqui. 14.700. Ah, antes é 14.7. Não. Tem que botar 14.700. Tá? 14.700. Então você vai vir digitar aqui, ó. 14.700. Pá. Marcou? Meteu lá. Pá. 14.700. Payload. O Payload, cara. Tá aqui. 31.600. 31.600. Então a gente vem aqui e bota lá. 31.600. Tá? Então, ó. Pá. Manda ver. E, meu irmão, executa. Executa e seja feliz. Tá? Ele tá dando um running. Ele vai converter de lima pra aquilo. Ele vai fazer a loucura dele. Ele vai acertar o CG da aeronave. E piba na chulipa, meu irmão. Já tá pronto pra voar depois que acabar esse processo. É uma mão na roda ou não é? Então, só faltava isso no 747, né? Verdade seja dita. Porque ter que enfiar ali CG e coisa na mão é um saco. Bem, o avião já tá configurado. Tudo certinho. Total fio é lá. 4.014. 707.4 em cada asa, aproximadamente. E é isso, pessoal. É isso. Agora é só voar essa belezura de jato. Um dos melhores jatos. Ele e o 747 para o Flight Simulator. Gratuito. Tem que lembrar isso. Vamos ser bem justos aí. As pessoas que estão dedicando seu tempo, né? Sua vida a desenvolver projetos tão bons e gratuitos, tá? Realmente. Assim como o Fly-by-Wire. Assim como o J Logistics do Cerno 152. E etc. O Working Title do CJ4. Inclusive o Working Title falou que vai mexer no 787. Né? Olha aí. De repente vai vir novidade boa aí, né? G3000, G3X, G1000NXI. Cara, é muita gente fazendo muita coisa gratuita. Valeu, galera? Então, olha. Passa aí na rádio do Simulanderson. Ajuda a divulgar a nossa rádio. Tá bom, pessoal? E, né? Qualquer coisa. Precisar de suporte. Vai lá no simulanderson.com.br. Clica no botão verde. E agenda a sua assessoria com a Vanessa. Valeu, galera? Um grande abraço pra todo mundo. Não esquece do curtir, do joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber notificações. E, pessoal, até o próximo vídeo. Um excelente fim de semana pra todos vocês. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. E fui! Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!